Específico, mas eu queria tratar de uma maneira geral com o senhor, doutor Gonzalo, a respeito dessas denúncias que chegam às vezes de abuso por parte de médicos, de violência obstétrica, por exemplo. Isso é um caso forte na saúde pública. Nesse caso aqui são as denúncias envolvendo o médico Renato Calil. Ele está sendo acusado de violência obstétrica, assédio moral e abuso sexual. Na última semana surgiram novas denúncias de mulheres contra o ginecologista e obstetra num consultório dele durante os partos. As pessoas que trabalharam com o médico no mesmo ambiente que ele também falaram sobre o comportamento com os pacientes. Esses relatos inclusive foram divulgados ontem no programa Fantástico da TV Globo. O nome de Renato Calil, ele primeiro apareceu num caso, num áudio que vazou de uma influenciadora digital, narrando a conduta dele no parto da filha. E aí ela só percebeu a violência que ela sofreu depois de ela assistir as imagens. Por meio de uma nota, a assessoria de imprensa dos ginecologistas disse que ele jamais recebeu nenhum tipo de reclamação pelo CRM ou qualquer hospital. E afirmou também que nunca teve a intenção de ofender ou magoar qualquer pessoa, em especial seus pacientes. O médico também pediu desculpas se alguém se sentiu ofendido.